Dia das Mães, esse vídeo faz parte da playlist da Tense Made de que? Dia das Mães. Clica aqui no link aqui embaixo pra você ver os outros vídeos dos nossos queridos parceiros. Imagina você um hambúrguer suculento, recheado, com muito queijo, derretendo. Toda essa suculência, meu amigo, junto com uma salada de alface, tomate, cebola, queijo provolone, relish de pepino, pãozinho insanamente tostado na manteiga. Então é isso aí, pessoal. Hoje é para vocês um sanduco insano. Juiz Lucy! Pro burger de hoje, galera, a gente vai usar o catra e patinho. Vamos começar temperando nossos burgers. É uma coisa que a gente nunca fez. A gente vai temperar eles com cebola e salsinha picadinha. Por quê, cara? Fala pra mim. Cara, porque o que acontece? Esse hambúrguer é um hambúrguer recheado, então ele tem que estar extremamente molhado pra ele soltar a umidade, pra ele derreter por dentro o queijo e ele dar uma cozinhada na carne. Por ele ser um pouco mais alto, justamente pra ele não ficar muito vermelho por dentro. Já temperados, vamos modelar os nossos burgers agora. Explica aí, Perrone, pra galera como é que faz. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai separar pequenas bolinhas, mais ou menos, do tamanho da palma da mão. A gente vai tentar abrir os burgers de jeito que ele fique parecendo com um vulcão. Por quê? As bordas finas e uma cavidade. Pra quê? Essa cavidade é onde vai o queijo. O formato que ele vai ficar, na verdade, é como se ele fosse de um potinho. É ali onde você vai colocar teu queijo. E pra quê tudo isso? Pra ficar insano, cara. Sei lá. Cara, você tá fazendo tudo isso, na verdade, que é pra quê? Pra ele ficar numa cavidade, pra ele não ter muita carne, porque na hora que você corta, se você deixa o hambúrguer muito gordinho ou muito alto, ele vai estar totalmente cru por dentro. Aí você vai rechear esse hambúrguer com queijo. Na verdade, a gente vai rechear com queijo prato. Você vai pegar uma outra bolinha de carne, bem menor do que aquela, e você só vai colocá-la de tampinha. Aquele hambúrguer a gente não temperou. Na verdade, a gente só acrescentou a salsa e a cebola. E agora, o que a gente vai fazer é temperar nosso burger, velho. Alho em pó, cebola em pó, pimenta preta com cominho, pimenta chili, pimenta caiena, noz moscada e sal. Agora a gente vai grelhar nosso burger, e lembrando que essa chapa não precisa estar quente, essa é diferente, não precisa estar muito quente, porque é um hambúrguer muito alto. Se você jogar janela pelando, ela vai ficar toda cozida por fora e crua por dentro, e o queijo não vai derroter. E para a montagem do nosso burger, em cima do nosso pão tostadinho, a gente vai colocar o que? Uma camada grossa de queijo provolone. Alface Tomate Cebola roxa O nosso burger de 200 gramas, recheado com queijo, derretendo, muito suculento. E o incrível, impressionante, supremo e insano relish de pepino. O nosso burger de 200 gramas, recheado com queijo, derretendo, muito suculento. E se inscrevendo aqui embaixo, já compartilha, que é muito importante, deixa seus comentários. E é isso aí pessoal, fez aquela foto, já compartilha no Instagram, já manda para a gente, que a gente vai colocar nosso mural. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, o Pedrão já mandou, já mandou ver. Falou pessoal, um abraço. Falou pessoal, um abraço. Falou pessoal, um abraço. Falou pessoal, um abraço.